Seja bem-vindo, é Celcon. Aqui você compra a qualidade, o bom atendimento e você pode participar na montagem do seu microcomputador. Olha que interessante, tá ali, olha. Ele já está montando um e se você quiser, você participa, fica do lado olhando, não é? Esse é um trabalho diferenciado que só a Celcon faz. Você vem até a loja, escolhe a configuração e eu monto a máquina do início ao fim pra você. Quero que você pesquise, veja se as outras lojas oferecem esse trabalho, se o atendimento no telefone ou até mesmo na loja é igual ao dos vendedores da Celcon, porque a gente tem diferenciais que você precisa comprovar. Pesquise, veja o que você tem de melhor no mercado e venha até a Celcon negociar. Faça questão que você conheça a minha estrutura e conheça o atendimento da Celcon. Muito bem, Luciano, tá inspirado mesmo. Agora eu quero o preço. Pentium 4 1.7, essa máquina completa é o lançamento com uma impressora Apollo colorida, Windows XP original por R$ 2.499 ou 0 mais 24 de R$ 179. Primeiro é pra 60 dias, endereço? Avenida Mazzei, número 210, telefone 6994-0106. É Celcon.